Fica muito lá, cara. Está confirmado. Até que o segundo dos nossos dedos vem do centro da Cancelete, como está no Benfica no final da primeira parte, e quem foi, se propôs três jogadores a Canceles numa semana no Santos. E foi outro trio. A verdade é que durante o centro do intervalo, nenhum desses jogadores de Cancelete, os três jogadores a alvaro em Cancelete, tiveram o topo do outro contrato de Cancelete. A verdade é que, em este momento, geralmente, quando o Martins tem a bola, está toda a gente muito à frente com a exceção de com o Benão Brito. Olha o Tierno, valeu o King, grande defesa de King, a evitar o bis do Tierno. O Canês acreditou, chutou, arranja o espaço e valeu King, com esta palmada, a evitar o 8 a 0 aos 29 minutos. Entretanto, a escola da Académica Caívo, junto à linha lateral, não se consiga perceber quem é. É Hélder Cabral. Exatamente, Hélder Cabral foi lá o arte agora, para receber a gravidade ao dar. 27 minutos.